Graças e Pai da Paz a Jesus Cristo, também quero agradecer ao Ministério LC21, ao Pastor Arthur Filho e à sua esposa Renata, por ceder gentilmente a música Não Acabou, que toca no fundo musical agora, na minha sessão diária. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal no YouTube do seu psíquico, dono Carlos Alves. Não esqueça de tocar no sininho para receber nas sessões diárias. A nossa mesa de hoje fica em Romanos capítulo 8, versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Que diz, aleluia. E aos que predestinou, e a isso também chamou, e aos que chamou a isso também justificou, e aos que justificou a isso também glorificou. Glória a Deus, aleluia. Então agora vou ler a eleição e a predestinação. Glória a Deus, aleluia. Que fica no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 5. Como também nos elegeu ele nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o benefástico de sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Eleição A escolha por Deus, daqueles que creem em Cristo, é uma doutrina importante. Glória a Deus, aleluia. Refere-se a escolha, feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus que recebe, como todos os que recebem o seu Filho Jesus. A doutrina, eleição, abarca as seguintes verdades. Aleluia. A eleição é cristocêntrica. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara, aleluia. Eis aqui o meu servo que escolhi. Glória a Deus. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Em que Cristo, pelo seu sangue, o próprio Deus, já antes da criação, A eleição era ter um povo para si mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição era ter um povo para si mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário. Aleluia. Para nos salvar dos nossos pecados. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. É a eleição de um povo. Aleluia. Os eleitos são chamados o seu corpo, minha igreja. Aleluia. O povo adquirido por Deus e a noiva de Cristo. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano. Como indivíduos somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo e a igreja verdadeira. Vou ficar por aqui. Então, nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, povo santo e separado, eleitos, predestinados a sermos salvos. Mas, para sermos salvos, temos que andar em obediência à palavra, meditar na palavra de dia e de noite, arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Que o Senhor venha te abençoar neste dia, abundantemente, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.